E aí E eu não me enrovo em briga não, eu tô no top Ai gente, gente, vou ter que sair aqui Não tem isso, não tem isso Não tem isso, não tem isso Gente, vou ter que sair aqui É raio, raio, raio Foi raio O que é isso? Foi raio Foi raio